Música Fala rapaziada e beleza? O VEGISTERIA e vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na minha série de Minecraft O filme... E bom pessoal, estamos aqui nesse episódio, acho que número 75, 76, ainda não sei certinho Porque mano, é muito episódio É mais episódio que o Catra tem de filho É mais episódio que... sei lá, não me inventei mais nenhuma piadinha boa Mas é isso aí galera Bom, antes de começar galera, eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiar na série, beleza? Muito obrigado Se você curte Minecraft o filme e quer todos os dias aqui no canal Por favor, não esquece de avaliar, comentar aí o que você gosta de ver, beleza? Que isso me anima muito Beleza? Então, vamos lá para o episódio de hoje, né? Bom, eu estou vendo aí que tem alguns participantes do time inimigo aí Que estão meio que dando uma olhadinha nos vídeos dos inimigos e tudo mais, né? Toda hora, tipo, sabe o que a gente vai fazer de estratégia Sabe isso tudo, tá ligado? E bom, eu comecei a ler os meus comentários, né? E o meu comentário de ontem, a gente tinha um comentário com o seguinte negócio Wolf, o Pig sabe como destruir a personal safe, né? Que no caso seria o bloco que a gente iria usar com proteção na guerra, né? Que é esse bloco aqui, né? Que é tipo um cofre, tá ligado galera? Se você não viu, eu fiz alguns episódios fazendo ele e tudo mais, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui, ó Ele não destrói assim, né? Só que no Industrial Craft No Industrial Craft Tem um item que destrói, galera Tipo, Industrial Craft Industrial Craft É tipo uma chavezinha de fenda, velho Cadê ele? Cadê? Industrial Craft Cadê? É tipo uma chavezinha de fenda Vamos ver se a gente consegue achar aqui de olho Cadê? 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 Ai, só bloco Ai, travou É, mano Essa travada tá me deixando puto já, velho Na moral Tá me deixando com raiva isso daqui já Bom, eu não sei o nome da chavinha, velho Opa Rank é essa daqui mesmo É a Rank, galera Isso que vai coisar Isso que vai quebrar A... A... Personal safe, né? Bom, você faz com bronze, né? É bronze? Acho que é bronze Deixa eu ver se eu tenho bronze aqui Hum, eu tenho bronze aqui, beleza Isso vai fazer tipo o formatinho dela mesmo Assim, assim, assim Isso vai fazer a Rank, né? Bom Como que funciona isso daqui, galera? Bom, se você vir aqui e você coisar aqui, ó Opa Ixi, era pra coisar Era pra coisar, era pra quebrar Ih O que que não tá quebrando? Será que não é essa? Rank? Rank... O que? Vamos ver Eu acho que é a coisinha É a... Laranjinha que quebra, ó Se duvidar Vamos ver Ah, é essa daqui A Turing Ah É a mais fodona É a mais fodona Então quer dizer que eu usei os meus bronzes à toa Ah, entendi Entendi Viu, queridinho? Entendi Viu? Entendi Beleza, beleza Bom Se você ver Ela dropou Vocês viram que dropou, né, galera? Vocês viram que dropou ela Bom Qual... O que que eu fiquei pesquisando, galera? Deixa eu pôr aqui de volta O que que eu fiquei pesquisando? Deixa eu trazer uma comida aqui Beleza O que que eu fiquei pesquisando, galera? Bom Se a personal chat aqui Tiver com alguns itens dentro, ó Por exemplo, ó Vou pôr vários itens aqui dentro, ó Isso, 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 isso Isso Isso, isso, isso Isso, beleza Bom, beleza Eu tô lá no meio da guerra, tal, 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 tal E eu vou entrar na minha casa Se eu coisar aqui, ó Eu tô apertando o mesmo botão, galera Que eu coisei Que eu utilizei na... Na sem nada, ó Por exemplo, ó Aqui eu apertei o botão direito, tá, galera? Bom, se eu vier aqui Lá minha base E apertar com o botão direito Numa vazia Ela vai dropar Mas se ela tiver cheia de itens Ela não vai dropar, galera Entendeu? Você entenderam a lógica? Então, o que que eu vou fazer, galera? Bom, além de colocar Todos, tipo assim Todo... Toda minha base Revestida de personal safe O que que eu vou fazer? Eu vou colocar vários lixos Nas... Nas personal safes, entendeu? Como assim, vários lixos? Ah, pegar pedra Pegar areia Pegar... Flor Tá ligado? E colocar em todas as personal safes, galera Todas Tipo assim Colocar vários lixos Porque, por exemplo Se eu colocar uma só Tipo assim Se eu colocar um item, por exemplo Eu deixo só um item aqui O cara vem aqui Pega E já quebra, tá ligado? Mas se eu tiver com vários itens Tipo Vários itens aqui dentro Ele não vai conseguir, tá ligado? Ele vai ter que, tipo Ficar coisando E até eu pegar todos Eu sei Até ele pegar Tudo 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 Tipo assim Eu vou preencher todos aqui dentro Até ele pegar todos Eu já vim e já matei ele Porque ele vai estar dentro da minha base Entendeu? Então, essa vai ser a minha estratégia, galera Beleza? Bom É... E, mano É isso aí, né, galera, mano Assim a gente vai ter o nosso bloco indestrutível aí E é nóis, velho É nóis Eu vou falar isso pro caso também, né Deixa eu avisar Deixa eu ver se ele tá gravando aqui Deixa eu ver Português 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 Tá, o português não tá aí Diz que tá lagado Também essa net de Portugal aí Beleza Entenderam, galera? Então, mano Essa vai ser o que eu vou fazer na guerra Bom, vamos começar então Já fazendo isso Pegamos algumas flores aqui Ó, pega flor Pega cana de açúcar Mano, todo lixo é necessário agora Todo lixo é necessário, mano Cogumelo Nossa, tudo Tudo, 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 tudo Tudo vai ser muito útil, mano Vamos lá pra fora Aqui Beleza Todo Todo material vai ser necessário agora, galera Sério Tudo que a gente tiver Vai ser muito útil, mano Na moral, velho E, velho Isso aí Eu pensei Tipo assim, mano Do nada, tá ligado? Então Vai ser bem útil, eu acho Eu posso até deixar alguns itens lá Não sei, né? Não sei Ó, abóbora Nossa, perfeito Abóbora Perfeito Abóbora Abóbora Ó, mais flor Aqui, mano Eu vou precisar de muita coisa, galera Muita coisa pra deixar, velho Tipo Sei lá, mano Flor Ferro Carne Qualquer coisa Pra deixar lá dentro Entendeu? 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 Porque, mano Eu vou fazer isso em todos 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 E aí, porcão? Nossa, olha o lag do servidor Servidor tá bem, né? Servidor tá bem Ó, bigorna Perfeito Bigorna Perfeito 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 Bigorna Que que eu vou jogar? Duro que eu não posso jogar fora nada, né, velho Calma, calma, calma Deixa eu voltar lá pra base E já deixar aí um personal safe Já ir deixando o personal safe lá Bom Cês tão vendo que eu vou ter que utilizar muita coisa, né, galera? Muita coisa Que eu vou ter que utilizar Aqui Beleza Eita Aqui Cadê o personal safe que eu tava utilizando? Tá aqui Tá aqui Deixa eu deixar ele Aqui, assim E, bom Vamos começando a deixar, né, ó Deixa Umas florzinhas aqui Deixa um pouco aqui Agora eu vou deixar um de cada, entendeu? Um de cada Um aqui Um aqui Um desse Um desse Ai, ai Um desse É... Uma carninha também cozida Uma pedrinha Um desse Uma florzinha vermelha Também Pode deixar um ferrinho também De brinde Uma oblige nugget Uma madeirinha dessa Um desse Um desse Ai, meu Deus Um desse Abóbora deixou Uma abóbora, né? Abóbora já deixou Então eu vou deixar vários itens, galera Que são diferentes Entendeu? Entendeu? Ó, dá pra fazer isso aqui também, ó Pega um desse aqui, ó Ó, um dente de coisa Aqui assim, ó Ó, deixa aqui Dá pra fazer assim também, ó Pegar um pouquinho Deixar isso daqui aqui, ó Nugget, ó Pum Vai poder fazer isso daqui também com isso Então, mano Vai ser muito Vai ser fácil até, entendeu, galera? Pra preencher todos Porque é só eu pegar e colocar Em todos daí Em todos daí, beleza? E além disso Além de dar isso, galera Bom, quando ele estiver abrindo O meu negócio, ó Ó, ele vai abrir Quando ele estiver aberto Eu já posso começar a arrebentar ele Pelas costas, entendeu? Então vai ser muito bom, velho Bom, o que eu tenho mais pra deixar aqui? Calma aí Deixa eu deixar um pouco aqui dentro Do meu negócio principal, né? Deixa eu deixar aqui dentro Os meus negócios principais Bom, vamos fazer também Um negócio disso daqui Aqui, beleza? Vamos pegar Colocar umas TNTs ali dentro também Mano, vamos colocar tudo, velho Bom, vai demorar pra caramba Provavelmente pra eu fazer isso, né, galera? Não vou fazer isso em vídeo Eu vou fazer isso em offline também, né? Porque, mano Vai demorar pra caramba Vocês não fazem ideia Quanto que vai demorar Mas a gente vai fazendo, tá ligado? A gente vai fazendo, tal A gente vai colocando Ó, aqui Coloca uma dessa Uma disso Uma disso Uma obsidian também Beleza Beleza Vai colocando aqui no outro também, ó Isso Uma pedrinha Isso daqui Vai colocando um desse Um desse Um desse Um desse Mano, a gente vai fazendo assim, galera Vai ser essa nossa estratégia, mano É meio baiana Mas, mano Vai funcionar isso daqui, velho Confia que vai funcionar, ó Vamos pôr um Um plate iron também Põe isso daqui Põe isso daqui Põe uma obsidian nugget Põe uma TNT Põe tudo, mano Tudo, 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 tudo Tudo que for lixo, mano Nós vamos utilizar agora, velho Porque o lixo vai ser a nossa estratégia, velho O lixo vai ser a minha estratégia Bom, eu espero que vocês curtam essa estratégia aí, né Bom, vai ser bem complicado de colocar todos, 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 todos Então... Não sei Eu vou colocar em offline Eu achei que tinha quebrado Bom, então é isso aí, galera Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like, por favor, aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Galera, por favor, não contem a nossa estratégia Que a gente tá fazendo pra eles, mano Isso estraga totalmente a graça da série, beleza? Então, por favor, não contem, velho Não cheguem pra eles lá Ai, o Wolf, o Kazoo e o Poker Tão fazendo tal, 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 tal coisa Porque isso fica chato, velho Isso fica chato, beleza? Então, eu espero que vocês curtam aí E é nóis, galera Então, é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me segue lá também Que é muito importante, beleza? E é nóis, galerinha Bom, vamos ter mais dois vídeos No canal hoje Saindo três e meia E seis e meia da tarde Então, fiquem super ligados Beleza? Então, é isso aí, galera Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau